Giro Perfil na vitrine do cooperado Cicobi Credivar. Eu recebo hoje no Giro Perfil Café Magi. Vem comigo, Giro Perfil começa agora! Bem-vindas ao Giro Perfil, Nubia Juliana Batia e obrigada por topar essa entrevista. Meninas, me conte, como é que surgiu a ideia de combinar a paixão de vocês pela gastronomia e pelo café, para criar o Café Magia em São Tomé das Letras? Em 2013, eu fui morar em Belo Horizonte e lá eu fiz o curso de gastronomia. E saí meio perdida, sem saber se eu ia para um restaurante, o que eu ia fazer. E aí eu e Ju tivemos essa ideia de montar uma coisa para nós. E aí que veio essa junção do café, que já é uma tradição da família dela, com a minha paixão por cozinhar. O café está na minha vida. Meu pai é um pequeno produtor e há uns anos atrás nós fizemos um curso chamado GQC, inclusive com apoio da Credivar. Iniciamos lá a qualidade do café nessa pequena propriedade. E a partir disso fui fazendo cursos, degustação, classificação. E por que não levar o nosso produto, que é feito com tanto amor, para dentro da cafeteria, que é a paixão da Núbia também. Então a gente uniu as nossas paixões. E fica do lado, o São Tomé fica do lado da cidade, que é a propriedade do meu pai. Que é onde a propriedade? São Métor Abate. Ou seja, ela está um do lado do outro ali, né? Então juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Exatamente. E deu muito. Tem quanto tempo isso? Tem um ano. Um ano. Nesse um ano, o que teve de mudança e crescimento para vocês? Nossa, na minha vida, total mudança de tudo. De cidade, porque eu morava aqui em Varginha, morei em 22 anos. E então foi maravilhoso. Que essa proposta também, ela veio para ter um sossego na vida, sabe? Para a gente poder procurar uma coisa com mais... Com muito mais amor, mais tempo de dedicar para isso, mas sem essa correria. Tudo no nosso tempo, com calma, tá? Sendo maravilhoso. Que engraçado, porque quando a gente faz as coisas com esse propósito de unir o amor, as paixões que se gostam e tempo, parece que tudo funciona melhor, né não? Flui, naturalmente. Sem esforço. Ô Juliana, e conta aqui pra gente. Fale sobre a tradição familiar na produção do café e como que isso influenciou na qualidade dos grãos que vocês cultivam? O meu pai já produz há mais de 50 anos, né? Ele é hoje um senhor de 83, forte. E eu cresci, né? No café, a partir do momento que eu comecei a frequentar cafeterias que ofereciam cafés especiais, eu pensei, por que não melhorar o nosso café lá para vender nas cafeterias? Só que aí com isso, veio novamente a ideia da nuvem da gastronomia com a cafeteria. E o meu pai, assim, apesar da idade, ele teve uma mentalidade, assim, aceitou muito. Inclusive, ele foi fazer o GQC, nós fizemos o GQC juntos. Muita coisa mudou. Na época ele tinha 77 anos, né? Já faz alguns anos. E estamos indo, né? Ele tem 83 anos, está cheio de planos, né? E a gente já está colocando um papel para daqui 10 anos, está melhor do que hoje, com certeza. Vocês estão entendendo, gente, que não existe idade para se fazer algo novo? É estudar, é inovar, é crescer o tempo todo. Está aqui um exemplo vivo de como você juntar a sua paixão, a sua força de vontade para fazer com que as coisas deem certo. Estudando. Simplesmente estudando. Então, que exemplo maravilhoso que você está passando aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Porque isso é encantador. Eu acho que não tem outra palavra. Então, é gratificante, né? Que você vê que isso traz mais energia. E eu nunca visualizei meu pai parado. Quando eu trago uma novidade, existe um pouquinho, mas logo ele vê o que é para melhorar e vai na onda, né? A gente está colocando aos poucos, né? Porque nada é imediato, né? Nós temos essa visão também. Inclusive, o GQC traz isso. Essa visão do planejamento a longo prazo. Nada é imediato. É pensar, executar, para depois conseguir o resultado, né? Nada assim para amanhã. Até porque você tem que amadurecer bem para executar. E executar bem para fazer dar certo, né? Ô, Núbia, como é que foi para você o processo de transição da área da gastronomia para café e cultura? E quais foram os principais desafios e alegrias, né? Dessa jornada. Então, na verdade, esse conhecimento do café, ele ainda está dentro de mim, mas aos pouquinhos, né? Porque esse conhecimento... Eu vim de uma família que não tem essa cultura. De uma cidade, que eu sou de João Pinheiro, que até então não produzia café. Então, eu vim conhecer café depois de estar aqui no sul de Minas e depois de estar com a Ju. Então, para mim, é muita novidade. Mas uma novidade apaixonante. É um universo que não tem fim de conhecimento, sabe? E é delicioso. Quando você mergulha nessa vida do café, é mágico. É mágico, não é? É mágico. É bom, não é? É gostoso demais. É muito bom. Qual foi o impacto para vocês em participar da vitrine do cooperado Cicobi Credivar para o Café Magia? Olha, é só gratidão pelo Cicobi, pela Credivar, de poder nos enxergar enquanto pequenos, né? Porque somos só uma sementinha ainda e já com essa visibilidade que o Credivar está nos dando. É muito bom. E para você? É um reconhecimento. Meu pai vem do Credivar desde o início, lá em São Bento, um pequeno produtor. Então, esse reconhecimento é muito importante para nós, pequenos. Porque até então, muitas instituições não tinham essa visão, né? O pequeno, ele deposita. Não que o grande não deposita, mas eu acho que o nosso contato com o produto é mais íntimo, né? E essa paixão, essa intimidade que vocês criam no negócio de vocês, as pessoas percebem. Quem frequenta o espaço de vocês consegue perceber o amor, o carinho, o tempo dedicado. Então, isso, no meu ponto de vista, faz total diferença. Fica muito mais humano. Sabe aquela coisa? Tipo assim, vem aqui que eu vou te abraçar. Vem coisa de mineiro. Mineiro tem essa mania de abraçar todo mundo. E é exatamente isso que a gente quer oferecer. A gente quer oferecer uma experiência. Cafézinho tem em todo lugar. Então, a gente quer oferecer muito mais, muito além do café. Mais um mágico solo delas, né? É, é. 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 Bom, e quais são os planos futuros para o Café Magia? E como que vocês pretendem continuar inovando e mantendo a qualidade do café que serve? Então, eu penso que, assim, trazer cada vez mais qualidade, nos qualificarmos com os cursos, com o estudo. Mas, diante da cafeteria, eu não vejo muito o que ampliar ali. A gente quer exatamente continuar pequenos. Essa coisa íntima. Essa coisa íntima, podendo trazer com muito cuidado e receber com muito cuidado cada pessoinha que entra ali dentro. Então, eu acho que para ser assim, sem crescer a empresa. Mas, crescer o nosso conhecimento, crescer a nossa possibilidade de trazer cada vez mais coisa gostosa ali para dentro. Quando você fala isso, Nubia, para mim, me dá uma sensação de exclusividade. Exatamente essa é a palavra. Ah, eu adoro, gente, essa coisa de exclusividade. Pode me pôr na tua listinha, amiga. Vou lá. Que delícia. E para quem quiser saber mais sobre vocês, onde que acha, qual o telefone, qual a rede social, contem para a gente. Nosso Instagram é cafemagia.estl. Estamos lá em Santo Tomé das Letras. Vamos visitar tão pertinho. Vai ser um prazer receber vocês lá. E para dividir essa magia toda conosco. Legal demais. Mas, meninas, como forma de agradecimento, Cicobi, Credivar e Giro Perfil, a gente quer mimar vocês. Podemos? Mima sempre bom, né? Para vocês, um mimozinho para levar para a minha magia. Muito obrigada. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandrespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.